Os agregados familiares em 14 aldeias do suco de Beiru-Pité ainda não receberam o pacote da cesta básica. O chefe do suco de Beiru-Pité, João Batista, disse que o suco dispõe de 26 aldeias, 14 dos quais ainda não receberam o pacote da cesta básica da segunda fase. O líder comunitário promete enviar esforços para que as famílias de 14 aldeias possam receber os produtos da cesta básica em breve possível. O chefe da aldeia de Uadala, Claudino Cardoso, informou que a aldeia resiste a mais de 4 mil agregados familiares, sendo que mil famílias beneficiam já o programa. Entretanto, a empresa fornecedora da cesta básica, K2K, está a preparar os produtos para apoiar as famílias que não os receberam. Ezequiel Freitas, Lênia Lai, RTTL Ato retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, hanehan botão notificação. For comentário, no fai tutang, va media social, siraceluk. Ezequiel Freitas, Lênia Lai, RTTL